Alô, meu nome é Fabiano Cofori e no rolê de hoje dessa semana eu vim trazer vocês aqui na cidade do Porto pra gente dar uma voltinha e olhar como essa cidade é linda, experimentar algumas comidas, bebidas e dar esse rolê maravilhoso. O dia tá lindo e vem comigo então porque tá só começando esse rolê. Olha que lugar lindo. O Porto é realmente uma cidade muito bonita e parece que aqui os homens morrem e as mulheres sobrevivem. Aqui já dá pra começar a ver um pouquinho da ponte que cruza pra Vila Nova de Gaia. Eu vou andar por aqui. Olha que lindo esse. Orália Fernandina. Gente, é muito linda essa cidade. Olha, que coisa incrível. O famoso Rio Douro. Ali pra onde a gente tá cruzando agora é a Vila Nova de Gaia. Muita gente acha que o Porto são os dois lados e não são. Então a gente tem o Porto aqui e a Vila Nova de Gaia ali. Estamos chegando aqui, ó. Gente, tem que cruzar essa ponte andando por cima ou por baixo. Por cima é mais bonito, que obviamente você tem uma vista bem maior, né? E aqui as pessoas têm o hábito de, conforme tá cruzando, enquanto não vem o... Eu não sei se é metrô ou isso, o que que é. Todo mundo vai pro meio da rua. Aí quando eles vêm, todo mundo corre. Olha que lindo. Pra quem não sabe, Portugal é uma das cidades mais antigas da Europa. Então você encontra coisas muito interessantes aqui. Né? Aqui, ó. A gente já pode ver. Aqui venta muito também, né? Já tem uma vista melhor agora. Ali tá o Porto. Aqui é a Vila Nova de Gaia. Tem os telescéricos ali. Agora eu vou descer e a gente vai cruzar lá para o baixo. E aqui é um dos mirandes mais lindos. Aqui da Vila Nova de Gaia. E é onde geralmente as pessoas se reúnem no pôr do sol pra poder assistir esse espetáculo da natureza que acontece aqui. Né? Então ó, já tá todo preparado pro verão. Eu acredito que esteja tendo eventos aqui. Aqui é muito bonito. É o Jardim do Morro. E aqui a gente já consegue ter uma vista melhor aí do Porto. Lá sozinho em pé tem a Torre dos Clérigos. Pois eu vou levar vocês lá também. Pô, o que que eu consigo fazer hoje aqui? Até porque eu vou ficar só um dia no Porto. Olha, é muito interessante notar a arquitetura. Algumas já foram renovadas, tá vendo? Estão mais modernas. Mas se você olhar, você vai ver as mais tradicionais também. Mais antigas. Olha que bonito. Olha. Eu mostrei lá de cima pra vocês. E aqui a gente já pode começar a ver as casas de vinhos do Porto. O povo de fado ou bíblio. Então ó, você tá vendo? A gente vai vendo aqui ó. Estamos andando. Lembrando gente que eu tô chegando aqui numa segunda-feira. Logo após terminar os Santos Populares. Então a gente ainda vê aí um pouco de resquícios dessa manifestação cultural magnífica. Ó, mais uma casa. Tá lá, Porto Cruz lá na frente. Tá tendo uma feirinha aqui. E aqui vocês podem, né, pagar pra ir fazer um desses passeios. Eles têm vários tipos de passeios. Olha como a Porto é liga, né? Olha isso. Tá virando uma febre. Pra quem gosta de sardinha, é esse aqui o lugar. Mas aí fica também uma grande dica. Isso aqui obviamente é sardinha vanturista, né? É caro uma latinha dessa. Cerca de nove euros. Sendo que você encontra sardinhas espetaculares no qualquer mercado por menos de um euro. Então assim, se quiser vir e levar sardinha pra casa, depende de quanto você quer pagar. Mas você tem essas duas opções. Aqui é o mercado municipal da beira-rio. Muito legal também. Dentro tem comida, bebida. Vou entrar ali pra vocês darem uma olhadinha como é que é por dentro. Olha, isso é uma segunda-feira, mas não tá nem vazio, não. Aqui tem sardinha. Aqui tem sardinha. E eu acho que eu vou comer por aqui mesmo. Olha, eu parei aqui num restaurante, acabei não ficando no mercado, que eu vou comer uma francesinha. Pra quem não sabe, a francesinha é um prato típico aqui do Porto. É o São Luís, tem um tipo de coisa dentro e com um molho muito específico. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, chegou aqui minha francesinha. É isso aqui, ó. Olha, isso tá bom. Assim que ela é por dentro, olha. São vários tipos de carne, muito queijo. e esse molho especial deles. Hum, vou atacar. Já acabei de comer na minha francesinha. Estava uma delícia. Mas já aviso aos navegantes. Vem muita coisa. Dá pra dividir quem não come muito. Agora eu vou andar um pouquinho pra fazer o quilo, como se diz, né? E vou atravessar pra finalmente ir para o Porto de Fátia. Aqui, como vocês podem ver, eles colocaram todas as placas com todas as marcas, né? Dos vinhos do Porto. Então você pode andar aqui e ver quais são. São muitos, vai até lá ao final. É, é. É, tem que ir muito a garra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedir um vinho e aproveitar. O Porto é conhecido por essa arquitetura incrível aqui na Ribeira. Essas casinhas. Está tendo feirinha hoje também. O Porto é conhecido por essa arquitetura incrível aqui na Ribeira. O Porto é conhecido por essa arquitetura incrível aqui na Ribeira. E estamos chegando aqui na Torre dos Clérigos. Vocês vão ver já já. É um ponto que a gente vê de quase toda a cidade a Lielan. O Porto é muito bonito. No meio da gente. Umas garbotas. É bonito. Vamos, vamos correr. Vamos correr. Vamos voar. Vamos voar. É. E aqui, gente, bem aqui, desse lado dela. Eu vou lá agora mostrar para vocês. É um lugar incrível. Tem um shoppingzinho embaixo. Mas em cima eles fizeram tipo um terraço. Se eu não me engano, chama Jardim das Oliveiras. Por que será Jardim das Oliveiras? Olha isso. Que coisa mais incrível. Olha, já está até dando uma azeitoninha. Está vendo? Elas já estão lacendo. Olha, aqui é um lugar onde todo mundo vem. Curtiu um sunset também. Tem um quiosque bar ali chamado Base. Que abre mais para o fim do dia. E a última vez que eu estive aqui, tinha música ao vivo. Eles distribuem vários puffs. E você pode ficar largadão. Acho que já está quase abrindo. Que já tem gente lá. Está vendo aqui? Olha que bonitinho. O pessoal traz os cachorrinhos. É para isso, né? Ali embaixo dá para ver um pouco do shopping que eu falei. Ou seja, isso tudo aqui é o rooftop do shopping. Que é uma galeria, na verdade, né? Muito legal, olha. Um lugar muito gostoso para vir curtir. E não preciso dizer dessas oliveiras todas. Que são magníficas. Grandes, olha. Olha. Eu cheguei aqui. E me deparei com esse canteiro de obra. Que eu quero levar vocês ali. Está fechado, obviamente. Mas só para vocês verem que é bem aqui, olha. A Torre dos Clérigos está aqui. O Jardim das Oliveiras. E aqui é a famosa Livraria Lelo. Uma das mais antigas. Que existe a famosa, mais conhecida como a Livraria do Harry Potter. Eu não entendo muito esse fãs que tem com essa livraria. Eu sei que é linda, histórica. Mas mesmo com ela fechada, como está hoje, olha. Tem muita gente aqui só para vir na porta e dar uma espiadinha. Vou mostrar um pouco para vocês aqui, olha. Ela foi fundada. O edifício, né? Foi construído em 1906. Não é o gótipo. Mas me parece que a livraria é de 1881. Não dá para ver, mãe. Olha, George Orwell. 1984. Quem nunca leu, leia. Gente, aqui é a Praça da Liberdade. Que é grande. Tem prédios lindos ao redor. Mas ela está toda em obras. Então, assim. Não sei se vai dar para ver direito como é bonito. Mas eu vou levar vocês para ver uma coisa aqui. Que é uma curiosidade. Aqui tem. Eu não gosto de ficar fazendo propaganda, né? Mas. Aqui tem. Segundo. Sei lá quem. Um dos McDonald's mais bonitos do mundo. E eu vou entrar aqui dentro dele rapidinho agora para vocês poderem vir. Vai, velho. Tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? Agora eu vou sair, até porque eu já comi minha francesinha e eu não vim ao Porto pra comer um McDonald's. Legenda por Sônia Ruberti 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 Está lotado, tem comida, tem bebida, tem gente, o Porto é ou não é incrível? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti